Nem beleza e nem formosura, essa é a verdade, não é crua Era desprezado, o mais rejeitado, foi humilhado Foi homem de dores, mas foi homem de muitos valores Não fizeram dele caso algum, achavam que era apenas mais um Enquanto isso, não ficou omisso, as enfermidades sobre se tomou As nossas doenças sobre se levou, aflito, oprimido, foi ferido e morrido De verdade, por nossas iniquidades, sobre ele estava o castigo que nos desfaz Pelas suas pisaduras, foram sarados e muito mais, sarados e muito mais, muito mais Estávamos desgarrados, cada um pro seu caminho, nossos pecados coroaram Ele com espinho, mesmo afligido, sua boca não abriu Como ovelha muda, ao calvário subiu, e todavia o Senhor agradou Emoê-lo, fazê-lo sangrar, pro nosso pecado expiar Pra justificar, há muitos que estão aqui, e toda a nossa dor Ele levou sobre si, ele dividirá, os despojos com os corpos Por quanto ele derramou, sua vida até a morte Para que hoje nossa sorte, seja mudada, mostrou um novo caminho Uma nova estrada, o nome dele é Jesus Cristo O único digno, o rei dos reis, rei da glória, nos deu uma nova história Aham, uma nova história, ele nos deu uma nova história